Especial Giro Loco Uma pena você não topar Seu beijo causou Verdade e memória E outras coisas mais Que eu já nem lembro agora E nem quero lembrar E assim que a sua roupa encostar no chão Eu dou check out desse mundo Lixo aqui no seu colchão Deus fez a mulher de uma costela de adão Quando fui fazer você Fez do filé mignon E no comando das mixagens É Jay Rafa No comando predileto delas Você quer mesmo saber Vou te contar Mas pensando melhor chegar mais perto Eu vou te mostrar Te juro pela luz Da lua cheia Que vai valer a pena E a minha pena você não topar Seu beijo causou Verdade e memória E outras coisas mais Que eu já nem lembro agora E nem quero lembrar E assim que a sua roupa encostar no chão Eu dou check out desse mundo E chequei o seu colchão Deus fez a mulher de uma costela de adão Quando foi fazer você Fez do filé mignon E assim que a sua roupa encostar no chão Eu dou check out desse mundo Chequei o seu colchão Deus fez a mulher de uma costela de adão Quando foi fazer você Fez do filé mignon DJ Rafa E assim que a sua roupa encostar no chão Eu dou check out desse mundo Chequei o seu colchão Deus fez a mulher de uma costela de adão Quando foi fazer você Fez do filé mignon E assim que a sua roupa encostar no chão Eu dou check out desse mundo Chequei o seu colchão Deus fez a mulher de uma costela de adão Quando foi fazer você Fez do filé mignon